Seguindo-nos a mais um vídeo, vai deixando o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. Bem, esse é o vídeo mostrando um cercado em meia mata que eu encontrei. E esse cercado, ele segue a mata dentro. Um cercado que eu encontrei em meia mata. E aí Provavelmente deve ser para as capivaras. Um cercado. É um cercado que vai fora a fora. Provavelmente deve ser para as capivaras. Aqui temos a visão daqui. Aí temos a lavoura. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.